Beleza, uma dica muito rápida para vocês aí do Ford Ka 1.0 Zetec Rokan 2011, Fiesta Ford Ka tá falhando galera, esse carro chegou falhando, acendendo luz de injeção, aí tinha hora que ele tava legal, andava bem, tinha hora que ele começava a piscar a luz de injeção e falhava, beleza? Já vou mostrar o diagnóstico para vocês aqui, cabos de vela, olha o cabo como tá preto dentro, tá vendo? Lá no fundo, olha lá, todo preto, tá vendo? Olha esse, esse é o melhorzinho, que era o primeiro cilindro, tá vendo? Dá para você ver o dourado lá, esse tá legal, olha o outro, tá vendo galera? Todo preto, não passa centelha, fica inibido na centelha, tá? Aí o carro fica falhando, ele passa centelha, mas bem pouco, tranquilo? Galera, chegou falhando, piscando luz de injeção, já pode ir em cima do cabo ou as velas, um dos dois, tá? Esse aqui era os cabos, a gente colocou um cabinho usado para teste, né? Ficou show, né? Ficou legal, é isso aí, beleza? Gostou? Deixa o like para a gente, se não é inscrito, se inscreve no canal. Mais uma dica mesmo, rápida para vocês aí que tem Fiesta e Ford Ka, beleza? Valeu! Se inscreve no canal, não fica, né?